É sim, eu tava gravando a meia hora com a câmera desligada É, porque se não fosse pra eu fazer isso, essa proeza, não seria eu Então agora deixa o like nesse vídeo, se inscreve nesse canal, tá bom? Não esquece de se tornar membro Se você já for membro, aqui em cima vai ter a playlist com todos os vídeos para os membros E pra você que não é membro, esta semana saiu este vídeo que vai aparecer em algum lugar aqui da tela Sobre aula de atabaque, o primeiro módulo de Samba Cabula A introdução pro Samba Cabula E vão sair vários módulos para os membros aqui do canal Então se você ainda não é membro, rola aqui pra baixo, clique em seja membro Pra você poder ter acesso a este conteúdo exclusivo aqui do canal Outra coisa, eu sou Pérola de Manjá Me segue nas redes sociais que tá tudo aqui embaixo na descrição Também trabalho no Templo de Umbanda do Caboclo Trem e Terra Que fica aqui em São Paulo, na Zona Norte, no pé da Serra da Cantareira Então pra mais informações, você vai lá pro Instagram do Treme Terra Que você vai poder saber os dias da gira E eu também tô postando no meu Instagram os dias que tem gira Eu faço vídeozinho lá bonitinho Tá, aparece sempre que dia que vai ter gira Inclusive, este domingo agora, dia 20, é a nossa festa de areia Convido a todos, o endereço tá lá no Instagram, como eu disse É só você arrastar na postagem fixada no meu perfil Que você consegue, já o Maps já te leva certinho pra localização Que vídeo é esse, Pérola? Você tá fazendo hoje? Hoje eu estou gravando um vídeo que é uma sugestão do Alex Lorca Muito obrigada, Alex, por essa sugestão, né? Agradeço, se você também quiser dar sugestões É só escrever aqui embaixo nos comentários E é assim, nós estamos o quê? Muito acostumados a sempre receber notícias ruins na mídia Porque notícia boa não vende, sabe aquela história? Notícia boa não vende Aí nos jornais aí da vida, o que que acontece? Sempre tem tragédia, sempre tem notícia ruim E eu não sei quanto a você, mas comigo, gente Isso mexe com meu coração, isso mexe com meu interior E eu acabo ficando muito triste, porque às vezes aquela notícia é forte pra mim E é triste demais, sabe? Então a gente, o Alex, deu a sugestão de um título Que é um giro de axé pra acalmar o seu coração Então comecemos hoje os trabalhos pra acalmar o coração de todo mundo aqui Vamos gravar neste canal Então o que que você vai encontrar aqui? Só notícia boa Só pra começar a sua semana muito bem Os seus finais de semana conclui muito bem Que ainda não sei que dia da semana que eu vou postar Eu acho que eu vou começar a postar de segunda-feira Esse primeiro vai sair antes Mas eu vou começar a postar de segunda-feira fixo este tipo de vídeo E aí eu separei umas notícias boas aqui Eu tô até com meu celular aqui pra eu poder Falar pra vocês Porque, gente São notícias, assim Maravilhosas, entendeu? Então, eu tô aqui E eu já tô até feliz antes de começar esse vídeo Então já vai deixando o like, já vai curtindo e tal E aí eu vou começar com uma notícia Que, assim, é maravilhosa Todas são, né? Eu sou suspeita Pais gays E adotou um bebê com HIV Que foi rejeitado por 10 famílias na Argentina E pra surpresa de todos Depois que Olivia foi adotada e recebeu tratamento médico Os sinais do HIV desapareceram A menina curou, gente Ela curou! Obalou aê o nome! Os pais, Damian e Ariel Comemoraram a notícia boa Quando os testes comprovaram que o vírus não era mais detectável no corpinho da menina Gente, 10 famílias rejeitam a menina porque ela tinha doença Mas é porque ela precisava ir pra família certa, gente Ela precisava ir pra família certa Depois disso, o casal adotou uma segunda filha chamada Vitória As duas crianças completam 5 anos agora em 2019 Damian e Ariel foram o primeiro casal homoafetivo a se casar em Santa Fé Eles trabalham pra uma ONG que ajuda casais a adotarem filhos rejeitados Foi assim que eles adotaram Olivia Os dois esperaram durante 3 anos pra ter a oportunidade de adotar Mas assim que seguraram e alimentaram a menina sem que ela soltasse um único choro Damian e Ariel entenderam que havia uma conexão especial entre eles Gente, eu não vou chorar porque eu não quero borrar a maquiagem Eu vou mostrar uma foto deles Que coisa linda, fala sério, né gente? Ai, são notícias 10 que a gente precisava ver mais no nosso dia a dia Não essas tragédias que toda hora as pessoas ficam falando, sabe? E daí aqui eu separei uma segunda notícia pra falar Esta semana, se você tá gostando desse formato de vídeo Não esquece de deixar like, de compartilhar com seus amigos do grupo de Whatsapp, no Facebook E também de se inscrever no canal, tá? Todas essas coisas viram membro, tá? Heróis entram no esgoto pra salvar um cãozinho que caiu por acidente É um vídeo, mas eu não vou mostrar o vídeo porque vai que tem direito autoral E as pessoas gostam de encher o saco de falar O homem que vive nas ruas foi um verdadeiro herói esta semana Destemido e determinado Ele entrou numa galeria de esgoto pra salvar um cachorrinho que fugiu de casa E acabou caindo num buraco porque a tampa lá tava quebrada A tampa do bueiro, né? Só que depois de salvar o cachorro, gente O Ronald, de 35 anos, ele não conseguia sair dali Faz uma coisa, né? Ele não conseguia sair dali Mas aí apareceu um outro cara Com uma boa intenção, chamado Gouveia Que ele também pulou lá dentro pra ajudar o Ronald a sair lá de dentro Gente, dois heróis, gente Muito boa notícia, você vê? A operação de resgate era muito perigosa Mas com um final feliz Aconteceu nesta terça-feira, dia 15, em São Luís do Maranhão Então, gente, agradecer a essas pessoas, né? Agradecer a essas pessoas que foram lá Ficaram lá, sabe? Foram lá salvar o bichinho e todas as coisas Eu tô vendo aqui, ó Eu tenho mais 3 minutos e 35 segundos pra tentar passar mais uma notícia Então, vamos à próxima notícia Parabéns aos heróis, gostei muito Agora essa última aqui, gente Porque assim, ó O HIV É... A cura do HIV, vou falar assim Mas eu sei que é o retrocesso da doença Que eu não sei como que é o termo, eu não me lembro Mas eu já vi casos onde a doença, ela para com o tratamento Então, entre aspas, existe cura Ainda não... Que eu saiba, que eu saiba, tá? Não tem ainda algo que é assim Ah, é isso aqui que cura Não, não tem Mas em algumas pessoas acontece Já tinha visto casos de haver cura Como houve na menininha, na Olivia Que a gente falou aqui na primeira notícia Mas essa daqui, gente Esse aqui não tinha cura, não Entendeu? Então isso aqui é mais que um milagre Mais que um milagre Ó Homem acorda após morte cerebral decretada pelos médicos Como pode isso, gente? Só o orixá mesmo na vida da pessoa Para fazer um negócio desse Olha aqui, ó O homem que acordou Acredito eu que estava com as suas filhas, né? Nessa foto Daí, ó Um homem que ficou 48 horas Eu não morri Eu não tinha que morrer Estou de volta aqui Espero dar às pessoas algum conforto E espero que se elas estão de fato passando por algo assim Que seja um lugar seguro E ainda ele disse que lá do outro lado Scott Marr, tá? A história de Scott aconteceu no final do ano Quando ele foi encontrado desacordado na cama Hoje ele está se recuperando em casa Depois de semanas de terapia em um hospital em Omaha Não sei se pronunciei certo Tudo bom Não sou uma pessoa extremamente religiosa Não vou à igreja todos os domingos Mas eu acredito em Deus Eu acredito com todo o meu coração E agora isso é apenas mais uma prova pra mim De que tudo que eu ouvi é verdade Que ele me ama Que ele está lá por mim E foi praticamente um milagre Milagre? Milagre não Milagre concluiu Scott Marr Ao World Herald Gente Isso aqui sim é um milagre A não ser que tenha tido um erro médico Vai que os médicos erraram Falaram assim Ah, morreu o cérebro Mas depois não tinha morrido na verdade Mas Eu gostei E aí? Encheu seu coração de alegria Pra começar a semana? Começar o final de semana? Fala que sim Fala aqui nos comentários O giro De axé Pra calentar o teu coração Foi esse Eu espero que você tenha gostado Não esquece de se inscrever nesse canal De virar membro macumbeiro É só arrastar aqui embaixo O botão seja membro E de deixar muito like Compartilhar com seus amigos Nas redes sociais Eu tenho mais quatro Três Tchau Dois Um Fui Tchau 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 Tchau